Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Te dizer que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar Que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver Espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Desesperadamente eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar E cada verso meu será Há pra te dizer que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desventura de viver